Música O Elas por Elas de hoje conta as histórias inspiradoras de mulheres que são destaque na comunicação em Alagoas. Os desafios, as conquistas. Chega mais que nosso programa está só começando. Música A proposta do Elas por Elas de hoje é especial, viu? Nós vamos conhecer melhor algumas comunicadoras que conquistaram espaços de destaque aqui no nosso estado. Além de conhecer a trajetória dessas mulheres, a gente quer saber também quais os desafios da profissão e de ser mulher no mercado da comunicação. Aqui no nosso estúdio, quem conversa comigo é a professora universitária e especialista em marketing digital, Lorena Monteiro, que já está aqui comigo, do meu lado. Eu vou pedir logo licença para te chamar de Lore, afinal de contas a gente já tem uma certa intimidade, né, Lore? Com certeza. Vamos lá, a minha primeira pergunta é a seguinte. Como começou, então, o seu interesse na área da comunicação? Foi ali desde criança, quando a gente não consegue bem explicar, né, como surgiu esse interesse? Ou foi ali naquele período da adolescência, quando a gente tem que escolher, de fato, algo para seguir no vestibular, alguma carreira para seguir? Como foi que surgiu esse interesse? Ju, eu sempre fui muito comunicativa. Isso é uma realidade, assim, desde que eu era criança, todo mundo dizia que eu era muito comunicativa. Mas ser publicitária não era uma das profissões que eu imaginava que eu iria seguir. Até porque, quando a gente é criança, a gente sonha ser médica, engenheiro, bombeiro, astronauta, mas a gente não fala muito sobre publicidade. E aí, quando a gente chegou no terceiro ano ali, eu comecei na terapia para buscar áreas que eu poderia me encaixar. E a comunicação foi, assim, a maior delas. E eu decidi acreditar nisso e seguir. Entrei no curso de publicidade e comecei a me destacar lá dentro. Eu gosto muito de planejamento, gosto muito de me planejar. E eu acho que essa responsabilidade faz toda a diferença na comunicação. E aí, eu tracei um curso, assim, foram quatro anos na UNIT, de publicidade, sendo representante de turma, fazendo os trabalhos maiores acontecerem. Eu fui a produtora de um evento que a gente tem, chamado É Culpa da Mídia. E aí, eram eventos que a gente conseguia trazer publicitários premiados de todo o país para fazer palestra para a gente. E esse foi o meu papel durante toda a faculdade. Organizar esses eventos, organizar essas rodas de conversa. Então, eu acho que eu me dei muito bem. Eu gostei muito de ter escolhido esse curso. Para mim, foi grandioso, assim, ter escolhido um curso que eu não imaginava que podia ser tão boa. Eu digo isso, assim, eu dei muito por certo. Óbvio, a gente tem que se valorizar também, que vender o nosso peixe. E reconhecer as nossas características positivas, né? Reconhecer o que a gente tem de bom também, né? Isso faz parte também da nossa carreira, né? Eu acho que a gente tem dificuldade. Eu falo brincando na maioria das vezes. Eu falo, eu sou boa demais, rapaz, você está doido. Mas, muitas vezes, a gente fala brincando. E, na maioria das vezes, a gente nem acredita nisso. Basta chegar alguém e dizer, não gostei. E a gente fica, eita, será que não foi bom? Ou até mesmo quando a gente faz um... Acho que você também deve passar por isso, fazer matéria, algo do tipo. Mandar para várias pessoas e dizer, ó, você gostou? A gente faz muito isso na comunicação também. E aí, está legal, não está? E eu acho que a falta de credibilidade que a gente coloca na gente por causa de uma situação social. E é social a gente ter esse síndrome de impostor. A gente estava conversando mais cedo sobre isso. E a gente fica com um receiozinho. Mas é importante que a gente saiba o valor que a gente tem. E eu falo isso como mulher mesmo. E mulheres do meio da comunicação que precisaram batalhar um pouco para entender. Eita, eu sou boa nisso. Mas para eu ser boa nisso, eu precisei ser muito boa para que as pessoas pudessem acreditar. Então, eu acho que é uma luta diária da comunicação. É, até porque você conquistou espaços de destaque, né? Você, enfim, tem 26 anos, já é professora universitária. No seu currículo, você já tem, enfim... Já foi coordenadora de campanhas políticas, enfim... Já tem um currículo extenso, importante, Então, você ocupou espaços de liderança muito cedo. E eu queria entender como é que foi para você lidar com essa responsabilidade e como você lidou também com a opinião das pessoas. Porque a gente sabe que as pessoas comentam, que as pessoas têm a opinião, né? Que as pessoas, enfim, falam... Nossa, já tão cedo e ocupando esses cargos, e ocupando esses espaços, né? Como foi tudo isso? Porque exatamente, muitas vezes, a gente fica com essa síndrome da impostura. Será que eu mereço tanto? Será que eu sou boa realmente para estar nessas posições? Bom, quando eu entrei no mestrado, eu achei o máximo. Pô, eu era muito nova. Acabado a ser da faculdade, 22 anos, já ingressei no mestrado. E tudo isso você planejou? Isso. Foram metas que você foi colocando para você? Quando eu tinha 20 anos, eu não tinha terminado a faculdade ainda, eu era produtora de eventos. E eu fiquei, cara, mas será que é isso que eu quero mesmo para a minha vida? Eu conversei com algumas professoras minhas, e eu falei, ó, acho que eu quero ser professora. Ah, legal, não sei o que, você vai fazer esse caminho. Aí eu fui, conversei com um orientador da faculdade, perguntei a ele qual era o caminho certo a seguir, e ele fez, ó, vai ter seleção de mestrado, que você não tenta. Vamos fazer um projeto? E eu fiz o projeto, e foi tudo muito mais fácil, depois que eu entendi um planejamento que eu queria seguir. Quando eu entrei no doutorado, recentemente, eu entendi que eu era muito nova para estar ali, porque todos os meus colegas do doutorado eram muito mais velhos que eu. Eu acho que a mais nova, depois de mim, deve ter 40 e poucos anos. E aí eu fiquei um pouco deslocada no começo. Coisa que não aconteceu no mestrado, porque no mestrado tinha duas ou três pessoas da minha idade. E aí eu comecei a entender onde é que eu estava. Eu comecei a entender, poxa, eu tenho 26 anos, hoje eu sou professora, de quase 200 alunos. Tem alunos que estão aqui e começaram a estudar publicidade, porque viram as minhas postagens no Instagram, começaram a ver que era interessante, que podia ser diferente o curso. Eu tenho alunos que disseram que querem seguir a área acadêmica, porque começaram a me ver dando aula e viram que pode ser divertido, que pode ser diferente, que não precisa ser mais do mesmo. Eu tenho alunos de doutorado, que são meus colegas de turma, que olham para mim e fazem, nossa, mas pode ser diferente, né? A comunicação, a pesquisa não precisa ser chata. Ela pode ser divertida, ela pode ser gostosa de fazer. Então, quando eu cheguei, acho que 2022 foi um ano complexo para eu começar a entender onde é que eu estava e o que é que eu estava fazendo, eu entendi que o meu caminho era esse mesmo e que eu precisava mostrar para as outras pessoas o que eu fazia, porque isso inspirava pessoas. Isso foi o mais interessante que eu vi. Eu dava dando aula remoto e uma menina que nem é de Maceió, acho que ela é do interior, ela me seguiu no Instagram e ela fez Laura, eu quero muito ser sua aluna. Eu fiz e é. Quando é que você começa? Ela fez, não, ainda estou no terceiro ano. Mas eu vou me matricular, eu vou fazer, aí entrou, passou, hoje ela está no primeiro período, não é minha aluna ainda. Laura, eu estou doida para ser sua aluna. Não sei o quê, deixa eu assistir uma aula com você e tudo mais. Então, esse ano, para mim, em especial, foi um ano muito importante por isso. E também foi um ano que eu bati o pé e disse, não, vou montar a agência, vou abrir, vou falar do que eu entendo. Eu estou no marketing político também já tem quatro, cinco anos, mais ou menos, cinco anos, mais ou menos, tudo focado no digital, na maioria das vezes. E eu entendi que isso podia ser um diferencial no mercado. A gente tem poucas agências focadas em marketing político, que eu falei, eu entendo disso, eu gosto, por que não acreditar em mim? E fazer, dá certo. E tem dado muito certo. É, para quem ainda não acompanha a Lori nas redes sociais, vale a pena. O quadro que eu gosto muito é o Lori Vagas. Esse é ótimo, entendeu? É o quadro mais amado do meu Instagram. É o quadro mais amado, realmente. É ali o carrinho do ovo, com a carinha da Lori, passando, oferecendo, as vagas de estágio, e vagas de trabalho também, né? Para quem já é formado, é maravilhoso. Acho que tem um mês que eu não faço. Aí eu cheguei de viagem ontem, e botei uma caixinha de perguntas, falei, o que vocês querem ver aqui? Choveu o Lori Vagas. Todo mundo queria ver o Lori Vagas. Então, está certo. Então, eu acho que isso é legal. Eu acho que você trouxe realmente um pouquinho disso, da inovação, né? Para o meio acadêmico, e para o digital também, né? Porque o seu trabalho também é uma forma de fazer marketing digital, que sempre, está sempre inovando, mas você parece que está sempre saindo da caixinha, e trazendo a inovação ali, além da inovação. Então, isso é muito legal. E sabe uma coisa que eu entendi? As pessoas querem se conectar com outras pessoas. Se você... Se eu quero saber da sua... Eu quero saber da sua vida. Eu quero saber como é que você fala, como é você com o seu cachorro, com o seu cachorro, a Lori também, como é você com os seus amigos. Então, por que eu vou falar no digital de uma maneira diferente, de uma maneira que não sou eu? Então, quando as pessoas falam, ah, eu queria te conhecer, eu fiz, eu sou isso aí mesmo. Você nem se preocupe. É isso que eu estou mostrando. É isso que eu estou mostrando, porque eu acho que é importante a gente ser transparente, ser real. Então, isso faz a diferença no digital. Perfeito. E vamos começar, então, a conhecer histórias também de outras mulheres, outras comunicadoras. A nossa repórter, Júlia Marques, que também é jornalista, ela conversou com a jornalista Charlene Araújo, que é referência referência no jornalismo esportivo aqui em Alagoas. E a gente vai conhecer um pouquinho mais a história dessa mulher maravilhosa. Júlia, traz aí um pouquinho da Charlene pra gente. E quando falamos em mulheres na comunicação, não podemos deixar de citar algumas jornalistas que são referência aqui no nosso estado. E é por isso que eu estou aqui com a Charlene Araújo, que sem dúvida é um exemplo, uma jornalista que está em um meio que é praticamente masculino e mesmo assim ela muda num show de bola mostrando pra que veio. Charlene, muito obrigada por estar aqui comigo. E primeiramente, me conta um pouquinho como é que foi o início dessa história, como é que você escolheu o jornalismo e como é que você escolheu estar no jornalismo esportivo. Olha, primeiro, obrigada pelo convite pra essa entrevista. A minha história com o jornalismo e com o jornalismo esportivo eu costumo dizer que já veio antes do meu nascimento por conta do meu pai, que meu pai foi massagista do CSA, foi massagista do CRB. Então, eu cresci ouvindo a história do meu pai, eu cresci com o meu pai me levando pra diversos campos de futebol, diversas áreas ligadas ao esporte, mas principalmente ao futebol. Então, isso pra mim já foi natural. E quando, no decorrer da minha vida de estudante, que já parti pra faculdade, eu escolhi fazer jornalismo e aí o jornalismo esportivo veio com toda a naturalidade do mundo. E nesse meio, né, esse meio difícil, você acha que você teve alguns desafios? Me conta um pouquinho como é que foi. Sim, sim. Todo início ele é bem difícil, né, e por fato de ser uma mulher, como você disse, num ambiente que é predominantemente masculino, né, a gente sentiu uma certa dificuldade. Eu também senti, porque às vezes as pessoas olhavam com uma certa dúvida, com um certo receio, só que eu usei uma coisa a meu favor, que era justamente meu pai, né, como ele sempre foi muito conhecido na área, muita gente gostava dele, teve um fato marcante na vida dele como profissional, que foi o gol que ele tirou no clássico CSA e CRB. então esse era o meu cartão de visitas. Eu sempre chegava, você conhece o Castanha, que foi massagista do CSA? Então, eu sou a filha dele. E isso foi me abrindo portas, né, eu conheci vários profissionais que por conta do meu pai, eles começaram a me abrir alguns caminhos, começaram a me mostrar por onde eu devia ir e foram surgindo as oportunidades e as dificuldades de certo modo foram assim, ficando um pouco de lado para a minha entrada. Agora, preconceito, dúvidas, isso sempre existiu, ainda existe, eu acho que numa escala um pouco menor do que na minha época, isso vamos falar lá de 2007, mas ainda tem muita coisa para a gente poder derrubar, muitos tabus, muitos desafios. Essa resistência também, né, são pouquíssimas profissionais mulheres que atuam na área, mas a gente já falou sobre os desafios, eu queria agora falar sobre as alegrias de trabalho e também os planos para o futuro. Olha, as alegrias elas são muitas, muitas porque quando você se forma numa área e que você consegue trabalhar naquilo que você idealizou, naquilo que você planejou, então isso já por si só é uma conquista e a minha carreira, a maior parte dela sempre foi no jornalismo esportivo, hoje eu também trabalho com o jornalismo ligado à área da política, no governo, mas assim, conciliando sempre com o esporte, então isso me deixa muito realizada. As conquistas são muitas, esse ano eu fui agraciada com o título de madrinha da Copa Rainha Marta, que é o maior torneio feminino do nosso estado, tem muitas meninas que às vezes me procuram para tirar dúvidas, para ouvir um conselho, alguma coisa relacionada à nossa área, então às vezes eu até custo a acreditar que aquela pessoa que começou lá atrás timidamente, com vergonha às vezes de enfrentar o público, hoje chega para orientar e eu faço isso assim, com a maior boa vontade, com a maior satisfação, porque eu me vejo nessas meninas, porque eu sei o caminho que elas estão percorrendo, eu já passei por essas etapas, então quando eu vejo que tem mais gente chegando perto, eu sinto que a sementinha foi plantada, que mais pessoas podem multiplicar esse trabalho, então eu fico muito feliz com isso, e os planos para o futuro é sempre continuar apaixonada pela nossa profissão, porque eu sou uma apaixonada, todos os dias eu consigo me encantar, eu consigo descobrir uma novidade, inclusive já tem dois anos que foi lançada uma plataforma digital, que é o Portal na Rede, onde a gente tem um canal no YouTube, tem o canal no Instagram e também um site, onde a gente faz transmissões esportivas, porque é o que nós gostamos de fazer, eu na equipe de esportes praticamente a única mulher, junto com os meus companheiros de trabalho, mas assim, sempre, sempre com a mesma empolgação do primeiro dia, sempre com muita vontade de fazer mais, e de ter assim, esse mundo para ampliar, para poder a gente sair descobrindo outras coisas e mostrar que a mulher, ela tem essa capacidade, independente da área em que ela esteja exercendo, e que a comunicação, ela pode sim, principalmente no esporte, ser feita por mulheres, hoje a gente já tem mulheres narradoras, comentaristas, comentaristas de arbitragem, então o meu sonho, e eu espero um dia conseguir, é montar uma equipe exclusivamente feminina, uma narradora, uma comentarista e uma repórter, e eu acho que isso assim, vai ser algo que aqui em Alagoas ainda não aconteceu, mas eu acho que quando acontecer, com certeza, eu vou ficar muito feliz. E eu estava conversando aqui com a Charlene também, que ela foi uma referência para mim, ela não sabia, mas ela foi uma referência, jornalismo esportivo, que era o meu sonho, no início da faculdade, e talvez se eu tivesse escutado essas palavras lá no início, eu não teria desistido, eu teria insistido, sabe, nesse caminho, mesmo sendo um caminho muito difícil, então, se você pudesse falar alguma coisa para uma menina que está iniciando a faculdade agora, certo, que tem esse sonho, o que você falaria para dar uma motivada? Olha, para quem está começando, eu falo o seguinte, percorra o seu caminho, busque os seus desafios, e os seus objetivos, porque quando a gente faz o que a gente gosta, qualquer obstáculo, ele fica muito fácil de ser superado, procure as pessoas que vão te orientar, não desanime, porque não digo a você que é fácil, porque não é, mas a gente tem que ter um objetivo e não pode desanimar, na busca desse objetivo que a gente tem, porque quando a gente faz o que a gente ama, as portas se abrem, independente da profissão, se você faz o que você gosta, você vai ser sempre um excelente profissional, e para você, que disse que não ouviu essas palavras no início, eu te digo que sempre é tempo de recomeçar, você pode estar em uma outra área da comunicação, mas o esporte, ele é democrático, o jornalismo esportivo, ele absorve, então, retorne, pense um pouquinho mais, se quiser me procurar, estou por aqui, porque a gente sempre pode fazer um novo começo, a gente sempre pode fazer novos caminhos na nossa vida. E é aquela coisa, aquela coisa que eu costumo falar sempre, lugar de mulher é onde ela quiser, seja nas redações ou dentro do campo, é sempre importante a gente estar dando esse exemplo de força, de que é desafiador, mas que a gente não pode desistir, principalmente na nossa profissão, né? Com certeza, lugar de mulher é onde ela quiser, mulher tem muita competência, dependente da área que ela queira trabalhar e é importante que a gente sempre tenha essa consciência e estejamos sempre dispostas a abrir essas portas, a desbravar novos caminhos, porque além de ser mulher, nós fazemos tudo isso em cima do salto alto. Olha só o equilíbrio que a gente tem. Ai, que maravilhosas! Muito obrigada, Charlene, pela participação aqui no Elas por Elas. Valeu, Júlia, e também por trazer a história da Charlene para a gente. Pois é, isso que a Charlene falou sobre o quanto que é difícil, né? Ser uma profissional num meio que é dominado pelos homens, me lembra muito de quando a gente fez o programa aqui, Lore, sobre a mulher na segurança pública e a gente recebeu, tanto aqui no estúdio quanto entrevistou também nas reportagens, as mulheres que trabalham na segurança pública, elas falaram exatamente sobre isso, né? Sobre ocupar espaços em ambientes dominados por homens. E aí eu queria saber, como é para você ser mulher no mercado de comunicação? Você já sentiu também, até alguns anos atrás, o mercado da comunicação também era dominado por homens, né? Você já sentiu também algum tipo de dificuldade? Já teve que superar algum desafio nesse sentido? Justo, veja só. A gente tem um mercado que absorve muito mulheres, no entanto, os cargos de liderança são de homens, na maioria das vezes. E esse homem nem precisa ser incrível, ele só precisa ser um homem. E aí as mulheres para conseguirem chegar lá, elas precisam ser incríveis. Elas precisam, assim, ter jornada dupla, elas precisam estar sempre lá, disponíveis, sempre atentas. Eu acredito que mulheres são um pouco mais organizadas e isso faz a diferença, mas elas realmente precisam ser incríveis para conseguir se equiparar a um homem na mesma profissão, em cargos de liderança. E aí eu já passei algumas coisas, por exemplo, eu sou nova, então, sobre sempre ter que estar bem vestida, cabelo arrumado, sempre estar com roupa que não passa tanta jovialidade. Isso não por preconceito ou algo do tipo, mas está encrustado na gente que a gente é novinha, é mulher, você tem esse carinha fofinha de anjo, já não vai ser um profissional que vai topar tudo. Quando muitas vezes é diferente. Numa mestrada eu pesquisei sobre mulheres no audiovisual e eu entrevistei 20 mulheres do cinema lagoano e era uma resposta recorrente delas falando que elas tinham essa dificuldade quando lidavam com homens no trabalho, nos setos de gravação, nos ambientes de produção, de ter que mostrar para eles que elas estavam ali de igual para igual. E eu falo muito isso, se não for para levantar 100 quilos nas costas, eu estou igual para igual com o homem. Eu estudei junto, eu estudei muito, eu trabalhei muito, eu faço os meus planejamentos, eu sou equiparada. Então, eu acho que na profissão do publicitário a gente tem essa dificuldade com lideranças. A gente muitas vezes acaba sendo colocada abaixo, mesmo tendo o mesmo potencial. E muitas vezes eu precisei brigar pelo meu espaço. Hoje eu não aceito muito menos, assim, eu brigo pelo espaço. Se não me quiser, está tudo bem, vai ter outra pessoa que vai querer, mas eu não fico mais em ambientes que não me cabem. Então, também estudar sobre o feminismo, estudar sobre mulheres na comunicação, mulheres nos ambientes corporativos, me fez entender que tem que ter um espaço para mim, tem que ter espaço para todas as mulheres. Se não tiver, esse lugar não cabe. Perfeito. No marketing político você sente também essa dificuldade? Olha, sinto, mas a maioria dos políticos são homens. A gente muda, a gente vai começar a mudar isso quando a gente começar a entender que mulheres também precisam entrar na política. Então, ao entender... E que a gente precisa votar nessas mulheres, escolher essas mulheres como nossas representantes. Como a maioria é homem, eles sempre vão escolher os homens, é natural da nossa sociedade. É bom? Não. Mas é um movimento tão natural que às vezes a gente nem percebe. E aí, homens empregam homens. Eu comecei a fazer um movimento diferente. Eu comecei a empregar mulheres. E isso, para mim, foi muito importante. Para ter essa noção, mulheres em carros de liderança, mulheres na política, mulheres trabalhando com marketing político. E isso foi abrindo os olhos de muita gente. Na campanha, dois anos atrás, a minha equipe era majoritariamente feminina. e todo mundo que estava me seguindo falava, nossa, deve ser massa trabalhar com mulher. Nossa, como é que você conseguiu fazer isso? Eu falei, oxe, tem mulher para caramba e competente para caramba. Por que a gente não emprega essas mulheres? Perfeito. E isso foi, eu acho que foi um Laura Explica mais se esforço, que também é outro quadro do meu Instagram, falando como homens podiam ajudar as mulheres na luta feminista, nessa luta. Desemprega a mulher, indica a sua amiga mulher, fala sobre ela nos lugares, porque isso vai fazer a diferença. A gente precisa de todo mundo junto nessa. Não é uma guerra de gênero. Todo mundo tem que estar junto nessa, para que a gente consiga também alcançar os lugares de respeito. perfeito, Lori, perfeito. Que fada sensata, né? Que fada sensata, maravilhosa. Obrigada. Vamos lá, então. Agora a gente vai conhecer um projeto inovador, né? Lembrando que a gente está aqui hoje para conhecer mulheres da comunicação, mulheres comunicadoras, para apresentá-las para você, mulher que está nos assistindo, e também homens, que eu soube que tem homens também ligados no Elas por Elas. E a gente vai conhecer esse projeto, então, maravilhoso, que é chamado Eufêmia. Esse projeto, ele nasceu a princípio como um site, em forma de site, de portal de notícias, e ele, deixa eu ver aqui, ele é o primeiro site do Nordeste com conteúdo exclusivamente feminino. Mas o projeto, ele cresceu tanto que hoje tem até podcast, tem até podcast que só entrevista a mulher. É tipo Elas por Elas, né? Conteúdo exclusivamente feminino, do universo feminino. E essas meninas, né? A Raíssa França, que é uma das criadoras que a gente vai entrevistar agora, que a Júlia Marques foi conversar com ela, essas meninas, elas são maravilhosas. Sério, assim, a pegada delas, que tem um pouco de humor, é incrível. Vamos lá conhecer um pouquinho desse projeto. E outra mulher que faz a diferença na comunicação é a Raíssa França, que é fundadora do Portal Ufêmia, o primeiro portal do Nordeste a produzir conteúdos, né? Para mulheres, feito por mulheres e para mulheres, né? Isso mesmo. Raíssa, me conta um pouquinho como é que foi, de onde surgiu a necessidade de criar esse programa. Então, na verdade, a gente percebia que dentro do Nordeste a gente não se falava sobre mulheres, né? A gente via as ações, as histórias de mulheres a nível nacional, mas não focado no Nordeste em si. Então, vendo essa necessidade, a gente percebeu que existia uma lacuna para a gente preencher. Na época, o quê? 2019, né? Que a gente pensou em lançar o Eufêmia, eu e outra jornalista na época. A gente percebeu, assim, vamos trazer a história dessa mulher, vamos trazer realmente, porque a gente sabe que ela está precisando, sabe? A gente precisa ter um canal de voz e vez para essas mulheres. Então, aí, a gente lançou o Eufêmia, que foi um portal de notícias, é um portal de notícias, e ele veio com a pandemia. Então, a gente ficou ali um pouco limitada no começo, mas aí a gente foi continuando trabalhando com as ferramentas que a gente conseguia, né? Através das redes sociais, do WhatsApp, do Instagram. E a gente conseguiu consolidar esse nome. Hoje em dia, nós temos o quê? Dois anos de portal. E, dentro dele, nós criamos outros serviços, né? Nós temos um podcast, que é o Eufêmia Cast, que nasceu agora em janeiro de 2022. E temos um clube de mulheres onde a gente fomenta o empreendedorismo e também para a gente comprar entre si, se ajudar, aquela questão da partilha mesmo. E, assim, a gente tem outros projetos, né? Para os outros anos, para a gente dar voz a essa mulher. O Eufêmia, ele não é só para a gente contar a história dela, mas também para a gente denunciar, para a gente informar, porque a gente acredita que é através dessa comunicação que a gente faz, que a gente pode ajudar outras mulheres. E você estava falando que é algo que deu tão certo, que agora virou um podcast, né? Dentro do site. Me conta um pouquinho sobre esses planos para o futuro. O que é que você está pensando? O que é que você quer trazer? Quer revolucionar? Então, essa questão de planos para o futuro é bem engraçada, porque eu sou uma pessoa que tem uma cabeça muito rápida, assim, e eu gosto de realmente trazer algo inovador sempre, né? O podcast foi fruto disso e ele está dando realmente muito certo, né? A gente conta a história de mulheres inspiradoras, de todo o Nordeste também. A gente leva as mulheres para ouvi-las. E a gente quer agora, a partir do próximo ano, provavelmente, lançar uma lojinha online com produtos do Eufêmia. Também tem outros projetos com novas editorias para entrar no site. Recentemente, nós lançamos uma editoria de viagens para mostrar locais seguros, lugares, cidades, estados, que são seguros para aquelas mulheres que querem viajar, tanto sozinhas como também acompanhadas, né? E aí, assim, a gente quer cada vez mais expandir, né? O Eufêmia para que a gente possa realmente consolidar em todo o Nordeste, porque hoje ele é muito forte aqui em Alagoas. Mas aí a gente entende também que é uma construção, né? Demora um pouquinho para o nome crescer mais e mais. E falando sobre inovação, a gente tem que falar sobre os desafios, né? Porque não é fácil. Me fala um pouquinho sobre os desafios, sobre as conquistas durante esse caminho. Então, nós temos algumas conquistas que eu gosto sempre de falar, né? A gente ganhou um prêmio com seis meses de lançar do portal. Então, isso foi muito importante. A gente ficou em segundo lugar num prêmio daqui de Alagoas, né? De jornalismo. A gente foi chamada várias vezes para palestrar em locais diferentes, como, por exemplo, no Congresso da Sociedade Brasileira de Química. Então, isso foi uma coisa que eu nem imaginava que a gente poderia chegar, mas estávamos lá, né? Falando para essas mulheres cientistas, pesquisadoras. Fomos convidadas também no ano passado para palestrar no Tracto e foi muito importante para a gente porque deu uma alavancada, né? No nosso portal. Então, assim, a gente está aí com esses propostas, né? Tem outro evento também que esse ano a gente vai palestrar que é no Encontro Nacional de Empresas Juniores que acontece agora em agosto. Então, assim, os desafios são muitos, principalmente por ser mulher, né? A gente sabe que quando a gente fala sobre mulher é uma batalha diária em todas as áreas e na comunicação não poderia ser diferente, né? Muitas vezes a gente tem o nosso trabalho desacreditado por outras pessoas, né? Muitas vezes as pessoas olham, ah, é uma mulher, então eu vou tratar de uma forma diferente. Tem a questão do machismo, a questão de todo preconceito, né? De todas as lutas que a gente passa. E no Eu Fêmea também não é diferente porque a gente enfrenta isso no dia a dia até uma matéria que a gente vai produzir com um homem que a gente tem que ouvir a outra parte e a gente percebe que muitas vezes ele não quer falar direito com a gente porque nós somos um site de conteúdo feminino. São muitos desafios, né? Mas a gente não pode desistir porque o Eu Fêmea é esse canal para realmente contar histórias dessas mulheres, ajudar essas mulheres, levar a voz delas e a gente ter mudado muitas vidas. Que bom, né? Saber que o nosso trabalho, esse propósito, ele está sendo cumprido. E é isso, né? Determinação, inovação, amor pela profissão. É isso que nós mulheres sabemos muito bem e dentro do jornalismo isso não podia ser diferente, né? Beijo grande para você, Raíssa. Muito obrigada pela sua participação aqui no Elas por Elas. Um beijo, Júlia. Valeu aí, então, por contar as histórias dessas mulheres maravilhosas, dessas comunicadoras que são referência para a gente, comunicadoras que são referências também para a sociedade alagoana, né? Muito obrigada, viu, Júlia? E olha, você piscou, a gente já tem mais uma comunicadora destaque aqui no nosso estado. Recebam, então, Bárbara Tenório, que é mais uma entrevistada nossa. Bárbara, muito obrigada por também estar aqui com a gente hoje. É um prazer, é um prazer. Pois é, gente, em relação à reportagem que a gente acabou de ver, né? O que eu acho muito interessante em relação ao Eufêmia é que, como a Raíssa fala, foi uma realização, foi um projeto que ela montou, que ela juntou, óbvio, né? Com as outras fundadoras, ela montou para ser um projeto de realização profissional, de realização profissional, mas também pessoal, né? Então, eu acho muito interessante isso. Você vê, ela queria dar voz a outras mulheres, né? Ela sentia essa necessidade dentro do cenário aqui do nosso estado de que outras mulheres fossem ouvidas, né? De que o conteúdo feminino fosse levado mais em consideração. É um pouquinho do que a gente sentiu aqui também, um pouquinho do que a gente quis trazer também para a televisão, para a TV Cidadã, quando a gente pensou no Elas por Elas. Isso é importante também, né? Com certeza, Juliana. Dar voz, fazer com que as pessoas se conectem com as dores, com as dificuldades que as mulheres encontram, é fundamental, principalmente para as comunicadoras que estão buscando trazer mais leveza para enfrentar essas dificuldades, né? A minha história, na verdade, ela vem com a comunicação caindo no meu colo. Todas as pessoas da minha convivência na adolescência, você precisa ser comunicadora, você precisa ser comunicadora, mãe, pai, todo mundo falando assim, aquela pressão, realmente. E aí, eu comecei a buscar incorporar isso, colocar isso dentro de mim. E acredito que eu agarrei essa oportunidade pensando nesse poder da comunicação realmente. Não, é interessante, eu achei interessante isso que você está falando, porque o curso de comunicação, o nome é Comunicação Social, né? E eu acho que a gente foca tanto no comunicação que muitas vezes a gente esquece do social, que a gente tem um papel social. A gente não, mas talvez, enfim, algumas pessoas e talvez até a sociedade não entenda que a gente tenha um papel social, né? Um papel transformador. Transformador, e que a gente está muito focado nesse papel social também, né? E eu acho que você estava indo por esse caminho, né? de que você entendeu tanto a questão social quanto a comunicação, que você quis juntar isso, né? Eu sempre fui muito tímida, foi também um passo a mais que eu daria pessoalmente, emocionalmente, mas o que foi me apaixonando realmente foi essa mudança, essa transformação que a gente pode trazer para a sociedade. Perfeito. A gente vive em meio a tantas histórias difíceis para as mulheres, cárcere privado, de mulheres por maridos fazendo violências domésticas, violências psicológicas, o caso do anestesista, que são assuntos bem pesados e bem delicados. e eu acredito que esse poder da comunicação é precioso demais, é precioso demais, a gente toca na vida das pessoas, a gente transforma realmente a vida das pessoas. Elas podem, o conhecimento, a informação, ele pode levar as pessoas a enfrentarem de uma forma muito diferente, mudar o pensamento dos homens, que o programa é Elas por Elas, mas os homens também assistem e podem mudar o pensamento e pôr uma linha totalmente diferente do que a gente está acostumado e do que eles foram criados e levados a pensar assim. É verdade. Bárbara, você inclusive já coordenou uma equipe que produzia podcasts institucionais quando nem existia esse boom de podcasts, nem existia ainda, o podcast ainda estava engatinhando, eu acredito. Como é que foi liderar essa equipe? Como é que foi coordenar isso? Foi um trabalho na prefeitura, era um trabalho que a gente estava na rua, no dia a dia, ouvindo tanto os gestores quanto a população de forma geral, era um olhar muito focado para ver de que forma essas ações mudavam e ajudavam na vida das pessoas, a gente fazia também muito material de serviço, assistência social, saúde, tudo que envolvia a cidade de Maceió a gente estava lá cobrindo. A minha experiência como comunicadora iniciou na redação, na forma escrita, que era o que eu pensava no início da minha profissão, que era ficar nos bastidores apenas escrevendo e que ninguém me visse. Mas aí a minha experiência como comunicadora foi modificando quando Cris Duarte, secretária de junta da época, me viu fazendo entrevista na inauguração de um shopping de Cruz das Almas e aí começou a me preparar e a me formar para ser uma comunicadora, uma profissional da voz. e aí essa experiência mudou completamente a minha visão porque quando você comunica para uma pessoa que está em casa, que abre o computador e senta na sua mesa para ler uma matéria completamente diferente daquela pessoa que está dentro do ônibus ouvindo aquelas informações ou que está dentro do carro. Então a linguagem passou a ser mais objetiva, mais simples, mais direta, mais acessível possível, que foi o que eu sempre busquei no que eu queria comunicar, no que eu queria passar para as pessoas. E assim, já pegando o gancho de toda a conversa que aconteceu aqui, ser mulher, a autoridade de fala da mulher dentro de qualquer espaço, acredito eu, que pelo fato intrínseco de ser mulher traz dificuldades realmente dessa autoridade de fala. A gente, a transição de estagiária para profissional já foi uma dificuldade. Lorena colocou pontos muito interessantes que eu também me identifiquei, que a questão de você sempre ter que estar arrumada, você sempre ter que estar correndo atrás um pouco mais do que as outras pessoas, para você ser ouvida realmente, para você ser legitimada e as pessoas prestarem atenção no que você está fazendo, no que você está ali propondo. É verdade, eu acho que isso foi um, acho que todo mundo se identificou aqui, né? E como nós somos, além de tudo, somos mulheres comunicadoras que conquistamos espaços muito novas, eu acho que a gente ainda passou por isso, a gente ainda teve que validar que a gente estava conquistando aqueles espaços para as pessoas e para a gente mesmo. Porque eu acho que todo mundo passou todo mundo aqui também teve essa sensação em algum momento que se perguntou será que eu mereço mesmo isso? Será que eu sou boa o suficiente? E esse foi o primeiro tema que a gente trouxe aqui no Elas por Elas. A gente falou sobre síndrome da impostora. E eu acho que é um tema que a gente vai continuar falando em todos os Elas ou Elas por Elas, em todos os nossos programas, porque acho que não tem uma mulher que em algum momento se pergunte será que eu mereço? será que eu sou boa? E a resposta tem que ser sempre sim, você merece, você é boa, continua no seu caminho, entendeu? Que é isso, é isso. Lorena, para a gente poder ir começando a encerrar o nosso programa, que eu já estou vendo aqui alguns olhares, tipo assim, com os raios lasers para mim. já que você é professora universitária, você está formando alunos e vendo esses alunos aí sendo formados, então, o que a gente pode esperar do futuro da comunicação? Não que eu esteja colocando isso, entendeu? Essa responsabilidade nas suas mãos, mas já que você está vendo isso bem de perto, o que você vê, como você vê esses estudantes, essas comunicadoras, o que você está vendo aí em formação? A gente pode esperar bons comunicadores, boas comunicadoras? Eu acho que a gente vai ter profissionais muito dinâmicos, que bom. O digital traz isso, ele traz a necessidade de que você seja bom em várias áreas, então, a gente vai ter profissionais multitarefas, a gente vai ter profissionais dinâmicos, jovens, cabeças novas, que são rápidas demais, acho que a geração Z, ela tem esse perfil de ser muito rápido, às vezes isso é bom, às vezes não é, mas eu acredito que para o profissional vai trazer ideias muito mais rápidas, profissionais muito mais dinâmicos, que consigam resolver problemas, eita, pensei tanto para resolver isso, e a galera vai chegar lá e vai fazer, ah, era só apertar esse botão. Então, acho que a diferença vai ser essa do mercado. Perfeito, que coisa boa. meninas, agradeço muito a participação de vocês aqui, agradeço também a participação das meninas que participaram aí, com a gente pelas, através das reportagens, por meio das reportagens, o Elas por Elas de hoje vai ficando por aqui, e é isso, eu encerro esse programa de hoje também me despedindo do Elas por Elas, foram quatro meses trazendo temas do universo feminino aqui para a tela da TV Cidadã, trazendo um pouco de mim também para esse programa, e como foi delicioso, viu? Mas eu estou indo aí em busca de um projeto pessoal agora, então eu quero deixar aqui o meu agradecimento pela sua audiência, pelo seu carinho, obrigada também aos meus líderes, Geraldo Câmara e Valtenor Leôncio, a toda a equipe da TV Cidadã e também da comunicação do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, eu não quero falar aqui nome por nome, porque senão pode ser que eu acabe esquecendo alguém, então eu quero apenas agradecer a todos, todos os meus colegas de trabalho aqui da TV Cidadã, toda a equipe de comunicação do Tribunal, como eu falei, aos meus líderes, tanto o Geraldo Câmara, que é aqui o diretor de comunicação do Tribunal de Contas e também é o coordenador da TV Cidadã Valtenor Leôncio e é isso pessoal, a Bárbara Tenório, que é a jornalista que vocês conheceram aqui hoje, ela não está aqui por acaso, ela é a nova apresentadora do Elas por Elas, então ela vai ser a carinha que vocês vão estar vendo, vai ser a companhia de vocês aqui por muito tempo, então é isso, Bárbara, seja muito bem-vinda, muito obrigada, eu tenho certeza que você vai amar, é um programa delicioso de fazer, né, e a Lori, a Lori chegou aqui, né, recebeu a bomba, é, pois é, Maris, eu gostaria de agradecer publicamente a você que me recebeu de braços abertos, além de, uso as palavras do nosso diretor, agora, nesse momento, é, você é uma profissional brilhante, técnica, bondade sua, e um ser humano, uma generosidade, dessa profissional, gente, vocês, não fazem ideia, tudo de bom para você na sua nova jornada, no seu novo projeto, e eu espero que todo mundo me acompanhe, de agora em diante, não deixem de, de acompanhar o nosso programa, e vai ser um prazer, e é elas por elas, estamos juntos, mesmo você longe, de queijo. Com certeza, afinal de contas, a gente tem streaming, não é mesmo? E é isso, é uma missão que vai ser realmente um desafio, como a gente veio conversando desde o primeiro dia, e, mas eu acredito que vai ser super enriquecedor para todos nós. Com certeza, não tenho dúvida. Lori, obrigada por estar participando aqui desse momento. Amiga, eu estou emocionada. obrigada por ter contribuído com esse Elas por Elas, foi um Elas por Elas muito especial em todos os sentidos. É isso, pessoal, eu me despeço de vocês, então, muito obrigada pelo carinho, pela companhia desse tempo todo, não só de Elas por Elas, mas também de TV Cidadã. Cuidem bem da Bárbara para mim, hein? Um beijo grande, não esqueçam também de continuar acompanhando a gente, a TV Cidadã, nas redes sociais, na rádio Senado Cidadã, e também aqui na TV Cidadã, canal 35.2. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.